O acidente fatal aconteceu no início da manhã desta segunda-feira, na vicinal Graciano da Ressurreição Afonso, que liga Araraquara ao distrito de Bueno de Andrada. Cláudia Tibúrcio de Oliveira, de 50 anos, conduziu uma motocicleta quando, numa curva perigosa, que fica a 4 km do pedágio, colidiu na traseira de um Volkswagen Gol. A motocicleta e a condutora caíram na pista e ela foi atropelada por um Fiat Fiorino, que vinha logo atrás. Cláudia Tibúrcio de Oliveira era funcionária de uma empresa terceirizada, que presta serviços de limpeza para a Escola Municipal de Bueno de Andrada. A vítima estava a caminho do trabalho quando houve o acidente. E, pois bem, Fernando Alonso é diretor do Grupo Centro Paulista de Comunicação, estava passando no exato momento em que ocorreu esse acidente, que infelizmente vitimou essa trabalhadora, né, Fernando? Infelizmente, a gente vem para trabalhar e, às vezes, dá de encontro com essas fatalidades. A motociclista vinha em sentido Araraquara-Matão. Agora já temos informações que ela trabalhava na creche ali de Bueno de Andrada, né? E ela, chegando na curva, o carro que estava na frente, se eu não me engano, era um gol, reduziu para fazer a curva. E ela devia estar com pressa e ela abarrou o carro da frente e caiu. No que ela caiu, veio o carro atrás, uma Fiorino, e não conseguiu frear e atropelou ela. E ela foi realmente jogada ali para o canteiro, né? Ali para o acostamento, que é o mato, na verdade, porque não tem um acostamento devido. Infelizmente, quando nós passamos, fomos os primeiros a chegar, logicamente, tinha os dois carros já parados e, quando eu saí do carro, as pessoas ainda não tinham saído do carro, porque a gente viu que eles estavam em choque. E eu falei, vamos lá, vamos lá ver a moça, vamos lá, ela está caída. Aí um deles saiu, o do gol saiu, e eu falei para o rapaz da Fiorino que estava realmente transtornado e não conseguia sair do carro, ele só saiu uns três minutos depois. Eu cheguei ali na vítima e ela ainda estava respirando, né? Mas aí eu tentei falar com ela, fazer aquelas coisas com o seu nome, ela não respondeu, mas a gente via que ela ainda respirava. O Marcos Dalloli já acionou a polícia, acionou o SAMU correndo. Os primeiros a chegarem, até porque foi perto do pedágio, foi o pessoal, a GCM de Araraquara e o trânsito de Araraquara já chegando, já podendo cuidar do trânsito e dando as primeiras orientações, né? Mas ali a gente, tentando falar com ela, a gente já viu que ela já estava entrando em óbito, infelizmente, né? Ela era uma prestadora de serviço, serviços gerais ali da creche e a gente lamenta muito ter presenciado. Há 30 dias atrás já aconteceu um fato desse comigo também, que eu vi um atropelamento, só que essa pessoa evadiu, era uma pessoa aqui de matão, mas as pessoas têm que tomar muito cuidado nessa vicinal, porque existem pessoas que andam ali na beira, tem muitos ciclistas e muitos motociclistas. Então nós não podemos, nós temos que respeitar muito e vamos ter mais cuidado que a vida das pessoas é muito preciosa. Tchau. Tchau.